Meu nome é Roberto Gomes, tenho 60 anos, sou formado em engenharia civil, fiz pós-graduação em administração de empresas, trabalhei como executivo em empresa durante 35 anos, jogo golfe já há 46 anos, fui campeão brasileiro quatro vezes em quatro décadas diferentes, que é uma coisa diferente, cinco vezes campeão sul-americano, joguei 12 mundiais representando o Brasil em torneios mundiais, tenho uma empresa de organização de torneios de golfe e resolvi que eu quero ser coach na área esportiva, devolver um pouco de tudo que eu aprendi ao longo dos 46 anos, tenho que devolver um pouco e também sou diretor técnico da Confederação Brasileira de Golfe. Então, essa é a primeira etapa que eu estou fazendo, eu estou achando fantástico, muitas coisas, maneiras diferentes de nós pensarmos, pensando um pouquinho fora da caixinha, mas são todas muito inteligentes, muito sábias, todas elas, estou tendo um aprendizado muito grande, começou ontem, hoje é o segundo dia, estou muito animado e na sequência eu vou fazer o Positivo Coaching também, que está previsto para maio. As competências técnicas eu acho que tem muita coisa, uma que está me impressionando muito é como tudo realmente indo para frente, para o futuro, tentar eliminar o que tem de negativo e a forma de planejamento, objetividade para cada etapa do que se pretende fazer, colocando metas muito bem definidas, quantificadas, como avaliar, como acontecer, a modelagem de como você vai desenvolver o trabalho, aonde você quer chegar, é uma visão realmente diferente de muitas coisas que a gente acaba aprendendo no dia a dia, nas universidades, mas eu acho que está sendo muito produtivo.